Cadaval, a flor do oeste. Esta conta com um elenco de cerca de 20 atores e com a encenação de Vítor Nogueira. Num espetáculo de 2 horas e meia, o grupo dos 3 Guês volta a abordar o atual momento político e social do país, não esquecendo, claro está, a realidade local. Enfim, os ingredientes para uma boa revista mantêm-se, o talento existe e não é mero golpe de cosmética. Ou talvez seja. Passagem obrigatória por temas bem quentes, como as cutas telefónicas, os trabalhos da Assembleia Municipal, não descurando também as mais modernas tendências. Ah, você afinal, então é um homem doce, estrover, um homem doce. Você deve ser, é pá, é tipo, estilista, ou cabeleireiro. Ou vai lá. Enfim, são perspetivas. Música Se pensa que ter uma deficiência focal o impede de ser ator, aqui está um bom exemplo do contrário. Olha lá, é minha, todas as noites me põe um par de copos, um par de copos, copos na mesa, à refeição. E quem fala assim é ator. A peça está em cena no Auditório dos Bombeiros do Cadaval até dia 26 de Março, sempre pelas 21h30. Até lá, atreva-se a dar umas boas gargalhadas. Ricardo Miguel, antes de mais queria-te perguntar como é que foi esta anteestreia do vosso espetáculo. Correspondeu às nossas expectativas, portanto a sala cheia reagiu muito bem quer aos textos quer às músicas, riram-se ao longo de toda a revista, cantaram os temas musicais com a cantora e no fim aplaudiram de pé este nosso esforço de fazer uma revista melhor que o ano passado e penso que isso foi atingido pelos elogios que já ouvimos entretanto, quer em relação aos textos, quer às músicas, quer ao guarda-roupa, pensamos que foi uma batalha superada nesta anteestreia que era a prova de fogo deste trabalho de vários meses. Ainda haverá algumas arestas para limar e até sexta-feira, onde vamos estrear, vamos corrigir essas coisas que correram menos bem. E quais são as principais novidades este ano? Nós este ano apostámos ainda mais em termos de guarda-roupa e cenários, portanto o investimento foi muito avultado. Contamos com a colaboração de Carlos Mendoza, que foi vencedor das edições das Marchas de Lisboa para desenhar o nosso guarda-roupa e essa é para nós aquela que é a maior novidade deste espetáculo. Além de termos também textos e músicas originais, o que também é inédito no nosso grupo, termos gente que escreveu de propósito para a nossa revista e que fez músicas de propósito para a nossa revista. Legenda Adriana Zanotto